Opa, sensei, dando uma navegada aí? É, esse problema é muito problema. Ah, é, né? Então, a barata é o seguinte, vou pedir na moral pra você, certo? Seguindo, tô sem internet aqui, tô com o B.O.zinho marcado aí na rua de trás aí. Eu não sei nem se a mina já foi embora, certo? Rotei o bagulho aí pra mim, hein? Só pra me trocar ideia. Tinha internet? Não, rotear e trocar, não tem como. Não. Não tem como não, mano? Você não tem internet aí no bagulho? Tem, mas é pro meu uso. Então, é o seguinte, você não vai rotear, então sai vazado aí. Não, sai você vazado daqui, cara. Vazado. Rotei o bagulho aí, mano. Sai fora, sai andando. Mas que sai andando, mano. Eu ainda vim querer rotear o bagulho aí. Não, mano, é só rotear pra eu entrar aqui, meu bagulho. Não, mano, eu já falei pra você que não vou rotear o bagulho. Firmeza, você vai ficar por aqui, né? Hã? Você vai ficar por aqui, né? Por quê? Então, só pra você vai ver. Você não vai rotear o bagulho? Não, não vou rotear, já era, tio. Olha, já faz, olha, já faz. Eu não vou pegar esse... Eu vou ter que levantar, tio? Não, não é levantar, mano. Não tô falando. Calma aí, irmão. Calma aí, mano. Beleza, eu vou sair fora, mano. Beleza, beleza. Você trocou a ideia? E aí, beleza? Você trocou a ideia aí? Falando com quem? Você quer saber? Não, calma, irmão. Não vou fazer nada, não, beleza? Parando o seguinte, mano. Eu tô com emergência. Tem moral de rotear a sua internet pra mim, mano. É rapidão. Mas pra que seria? Marquei, quando eu vi que você tá até sozinho, se de repente a amiga da menina estiver junto, eu já te levo. Tô com a menininha no esquema marcado, aí eu quero que você roteie pra mim, rapidão. Olha, mulher, não. Passa, eu só quero que você roteie rapidinho só pra mim saber onde que ela tá. Não, não, não. Por que não dá? Porque não dá, mano. Se fosse pra alguém da família, eu até entendo, mas pra procurar mulher? Pô, mas você é todo nervosinho, mano. Pô, tia, tira a mão da minha cara. Não, mano, eu tô falando com você na boa. Firmeza, mano. Desculpa aí, então, mano. Só vacinar, mano. Peraí, 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 peraí. É pegadinha, peraí, peraí. Peraí, deixa eu falar com você, querido. Peraí, mano. É pegadinha, é pegadinha, é pegadinha. É o fim de temporada aí, hein? Aula de surf grátis, hein? Opa. Tudo bom, casal? É, então, é o fim de temporada já, né? A aula, né? Tá terminando aí. Dá um projetinho novo, né? Pra gente ajudar. É pra ela? Não, é pra mim. Não, nunca nem subiu em cima. Ela tem vontade de aprender. Ô, Priscila! Essa mulher, essa mulher detorna. E aí, beleza? Tamo junto. Tudo bom? Você que vai aprender? Ele mesmo. E lá. Não, pode deixar. Peraí, não, só vai. Dá uma olhada. Pode grudar. Não, é porque é o começo. Não, não, não. Não, não. Oi, moça. Tudo bom você colocar a prancha? Ah, não. Se liga. Vem ver. Eu achei que fosse ele. Eu? Não, não. Tchê. Ô, vamos lá. Aí, final de temporada aí, hein? Aula de surf grátis aí, hein? Vamos aproveitar aí, hein? E aí, rebarba? Chega aí, hein? Aula de surf? Ah, é pra quem que é? Pra mim. Nesse domingo, você vai rir muito no João Cláudio Show. Tá querendo ver em surfar? Vamos rir, vamos rir. Já pegou numa prancha? Não. Fica tranquilo aí, que ele vai aprender aqui na hora, rapidão. Entendeu? Priscila! Aula na grade aí, mais um aí. É pro barba. Ah, é você que vai aprender? Ainda aí. Vem lá, vem cá. Vai lá, já cola atrás, ó. Eu não sei nem pegar na prancha de isoporto. Ela tá ensinando. Vai lá atrás dela. Qual que é o problema? Você quer aprender? Tira a mão dele. Que louca. Vem cá. Eu já parei pra você, já. Querida. Ô, querida, sabe o que que é? Eu vou embora, não vai ter mais aula nenhuma. É de graça. Ê, barba, você também é barba.